O que é a tentação de Jesus? Demonstrando soberba religiosa, exigindo de Deus um cuidado desnecessário Ou encurtando o caminho da vitória que passava pela cruz do Calvário Observe também que há um princípio usado por Jesus para enfrentar o tentador Ele usa a poderosa palavra de Deus Algumas lições úteis para nós hoje Número 1 O tentador que tentou Jesus também tentará você e a mim Isso pode ocorrer a qualquer instante Por isso, precisamos estar preparados para enfrentar a tentação Pela oração e pela orientação do Espírito Santo de Deus Número 2 Imitemos o Salvador Jesus Cristo guardou a palavra de Deus na mente e no coração E a citou justamente quando foi necessário Nós não venceremos a tentação pelo autocontrole E sim pelo poder que emana de Deus e de sua palavra Número 3 Número 3 Não amemos o mundo Se amarmos o mundo e suas coisas, estaremos fragilizados e certamente cederemos à tentação Lição número 4 Resistamos ao diabo e ele fugirá de nós A tentação consiste essencialmente em ceder a ideia de queremos viver segundo os nossos critérios E a vitória só é possível quando adotamos em nossa vida os critérios de Deus Bênçãos para você no dia de hoje